Seca Kama Com o olhar no futuro, Rússia já está desenvolvendo caças de sexta geração. O desenvolvimento de caças de sexta geração está em andamento na Rússia, disse o diretor-geral do Instituto Estatal de Pesquisa de Sistemas de Aviação, Sergei Kotlov, em um comunicado divulgado no dia 23 de setembro. Os aviões de combate Su-57 de quinta geração estão sendo usados atualmente na Rússia. A Força Aeroespacial do país receberá o primeiro caça Su-57 produzido em série até o final deste ano, como resultado de um contrato para recebimento de 76 caças Su-57 assinado no Fórum Militar Internacional Exército 2019, que a Rússia sediou no final de junho. Essa aeronave levantou o voo pela primeira vez em 2010. Segundo os criadores do caça, o moderno conjunto de aviônicos e a alta imperceptibilidade fazem com que o Su-57 supere seus concorrentes. A indústria de defesa russa está começando a analisar os conceitos de um caça de sexta geração que eventualmente substituirá o Sukhoi Su-57. Como a Força Aérea dos Estados Unidos, os russos estão analisando uma ampla gama de conceitos, incluindo equipes tripuladas e não tripuladas, armas de energia direcionada e armas hipersônicas. Os russos também estão estudando novas tecnologias de radar e sensor eletro-óptico que parecem ser projetadas para combater a furtividade dos caças F-22 e F-35 dos Estados Unidos. Hoje, dia 23 de setembro, a Rússia conduzirá inspeções na Letônia durante manobras da OTAN. Os militares russos realizarão uma inspeção em uma área da Letônia durante os exercícios Silverahou 2019, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os inspetores russos visitarão áreas de treinamento, receberão instruções sobre unidades militares estacionadas na área e atividades militares, incluindo exercícios das tropas terrestres da Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Montenegro, Eslovênia, Albânia, Espanha, Itália e o Canadá. Os exercícios ocorrerão na Letônia de 23 de setembro a 6 de outubro. A Rússia irá inspecionar no país vizinho, uma área determinada de aproximadamente 16 mil quilômetros quadrados. Entre os dias 24 e 27, técnicos russos farão uma inspeção semelhante no território da Dinamarca.